Também com a gente patrocinando o nosso canal, temos a Orto Shopping. É, meu amigo, a Orto Shopping é o shopping da traumatologia, da cadeira de roda até o equipamento para treinamento específico para a tua recuperação. A Orto Shopping tem também para te oferecer. Vai lá no Instagram da Orto Shopping. Bora bater o martelo. Dia 24 de setembro, 5 da tarde, Pai Sanduí e Vitória da Bahia. Último jogo da fase na Série C, o Papão já até classificado, festa no Mangueirão. Se eu bate o martelo para isso, não, eu fiquei sabendo disso aí. Vamos lá. Primeiro, te dizer que ontem nós tivemos uma conversa com o presidente do Pai Sanduí. Ele nos colocou algumas situações, porque o maior interessado é o torcedor em saber dessa reabertura. E ele nos fez um posicionamento a respeito dos dois próximos jogos. Eles estão montando uma estrutura própria. E nós estamos disponibilizando para o dia 24, caso haja essa possibilidade, e o Pai Sanduí esteja bem, de nós reabrirmos o Mangueirão. É lógico que até lá tem muita coisa a ser feito. Nós precisamos dos laudos, precisamos conversar com a federação. E essa atitude será tomada a partir de agora por conta da conversa que nós tivemos ontem com o governador, com a CEL e com a Procuradoria do Estado. Também temos que conversar com o Ministério Público e aqui agradecer a ajuda que o Ministério Público tem nos dado, tem nos amparado, tem nos orientado, tem nos visitado. Esteve conosco hoje de manhã, visitou as nossas instalações, as nossas obras, a título de visita. Temos que levar ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Existe uma gama de outras entidades até que a gente consagre. Posso te dizer o seguinte, que até o dia 24, caso que vai dar certo, esse último jogo, o Pai Sandu vende a disputar o acesso para a Série B, o estádio terá condições de receber esse jogo. Bem, essa parte é o que está à disposição por parte do estádio, mas o que eu fiquei sabendo nos partidores é o seguinte, o presidente do Pai Sandu, ele não é contrário à ideia de jogar contra o Vitória no dia 24, mas todos precisam entender também que há um desejo do torcedor do Pai Sandu que a Curuzu seja o caldeirão que o Pai Sandu veio dando certo até aqui na competição. Mas isso tem dois caminhos. Diz um, o Pai Sandu chega para esse último jogo classificado, vamos lotar o Mangueirão, 55 mil pessoas, vender todos os bilhetes e fazer uma grande festa. É uma possibilidade. O Pai Sandu chega no último jogo sem chance de classificação, não há interesse nenhum de levar o jogo para o Mangueirão, para o público que não vai ter. Então o Mangueirão, pelo que eu entendi, segue o seu trabalho, faz o seu evento teste, pega todos os laudos e está aqui tranquilo. 10 dias antes do Pai Sandu de repente ter a intenção de mandar o seu jogo lá, ele comunica a CBF, CBF chega no Mangueirão e aí está tudo ok o estádio, Federação Paranense, tudo ok, então vamos levar o jogo para o Mangueirão. Então fica uma coisa bem aberta. Ainda tem uma outra possibilidade. O Pai Sandu classifica dentro da Curuzu, faz o jogo dessa fase na Curuzu, quando ele for decidir o título da Série C do Campeonato Brasileiro, aí o endereço, o local de decidir o título, ou o Pai Sandu vai preferir vender 15 mil ou 50 mil ingressos para a reinauguração do estádio e fazer parte da história que o Pai Sandu reinaugurou o novo Mangueirão, por exemplo. Eu estou sendo coerente, secretário? Coerentíssimo. Justamente esses detalhes que precisam ser levados ao conhecimento da população, de quem ama o futebol, é que o nosso compromisso vai ser disponibilizar, e nós vamos disponibilizar. E aí essas condicionantes todas que dependem desse futuro aí que... E a gente torce para que ocorra que o Pai Sandu passe para a Série B, que o Pai Sandu decida o título. A gente, infelizmente, te digo como secretário de Estado, nós queríamos, o desejo, a nossa vontade maior fosse um teste para valer mesmo. Um repazão, né? Não tem Flamengo, não tem Corinthians, não tem Botafogo, não tem Internacional, não tem Atlético. Seria o repá. Esse seria o nosso momento máximo, reabrir o Mangueirão com o repá. Mas vai ter, no que vem vai ter, no Parazão. Então, agora eu vou deixar uma fala para ficar registrada, depois o senhor pode mostrar para quem o senhor quiser, pô, nós falamos sobre isso. Se virar a OS, com esses bebês chorão que são dirigentes de Remy e Pai Sandu, que são um bando de lisos e sempre querem tudo de graça, eles vão bater na porta da OS para querer segurança de graça, estádio de graça, iluminação de graça, porque eles adoram, eles são parece batom, eles adoram uma boca. Aí pegaram um cara apaixonado pelo futebol, que é o governador, que abre as pernas no bom sentido e ajuda o futebol. Se não fosse o governo, o futebol do Pará, há três anos, tinha dado um stop aí, virtude da pandemia. E aí eu não preciso dizer isso, quem disse isso foi o presidente do Remo aqui, no programa passado, e do Pai Sandu não fala diferente. Então, se for a OS, o senhor pode anotar aí, todo esse investimento, toda essa belezura aí, eles vão dizer, não, jogar lá é mais caro, é mais segurança, é mais não sei o quê, porque são os dirigentes peladeiros que, infelizmente, o futebol do Pará tem. Esse estádio, o futebol do Pará, ele merece. O torcedor do Pará, ele merece também. Mas se os nossos clubes não derem um passo à frente, isso aí é muito grande para a realidade dos nossos clubes. Aí sabe o que vai acontecer aqui? Arena da Amazônia. De vez em quando vem um Flamengo jogar, de vez em quando vem uma seleção brasileira feminina, um Sub-20, porque simplesmente dirigente de futebol no Pará quer botar o torcedor, é na chuva, no sol, no banheiro escroto, onde não tem estacionamento, e meter 50 pau na cara. Viu o do País Sandu aí? Pagou 30 conto o campeonato todo, chegou agora, quer para super botar o estádio, no bom sentido, bora, 50 pau, então faz um sócio do torcedor. Porra, meu irmão, essa resposta que tu dá para o teu torcedor, mas isso não tem nada a ver com isso, é apenas uma afirmação minha.